Olha, nesse momento não está no meu radar eleições de 2024. Eu diria até na segunda etapa do meu mandato de senadora com muita honra e com muita alegria. Renovada, porque é o momento agora onde a gente pegou a primeira etapa, pegamos dois anos de pandemia. Não paramos um só minuto, mas tivemos mudanças consideráveis no sistema, por exemplo, remoto de trabalho. E agora, inclusive, essa semana, o presidente do Senado, o Dio Pacheco, já anunciou o retorno das votações presenciais. Votações no Senado, agora só de forma presencial. Mas também com avanço importante, que é a questão da participação remota, ou seja, por online, por parte da população, sociedade civil, poder acompanhar comissões, poder acompanhar todo esse movimento de audiências públicas e poder participar à distância. Então, foram avanços importantes e esse retorno vai ser fundamental agora, nesse segundo momento. Nós, do PSD, aqui, ressaltar que o PSD é a maior bancada do Senado Federal. Somos 15 senadores, dentre os quais 5 mulheres na nossa bancada. Tenho tido todo o apoio e carinho da bancada, bem como do líder Otto Alencar. Certamente, participaremos também de comissões importantes para a gente poder fazer o trabalho. Como eu disse, que sempre venha a ser em favor do Brasil e especialmente da nossa Paraíba. E aqui, falando para a Campina é grande, um beijo, meu abraço, meu compromisso renovado aqui na nossa terra.